Ai, quanta futilidade, meu Deus do céu. Ai, a paciência, viu? Mas ok, faz parte. Vocês não acreditam que eu tenho que fazer vídeo falando sobre essas coisas. Mas ok. Namaste, Beat, você também, você tá legal, eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Ih, tô sem relógio. Mas não tem problema. Agora são 5h43 da tarde, dá pra ver? Nossa, que exibido, né? Mostrando dois iPhones 6 Plus. Nossa, Hermeson, será que você tá ficando tão louco a ponto de se exibir desse jeito? Não, e já vamos começar. Eu não sou exibido, eu sou rico. É diferente. Brincadeira, tá? Vou fazer um adendo antes de começar esse vídeo. Eu moro na Austrália e como um país de primeiríssimo mundo, as pessoas têm condições de terem coisas de tecnologia de ponta. É normal e às vezes a gente nem paga por isso. Então eu já comecei mostrando dois iPhones, esse grandão, esse enorme. Aliás, eu adoro. Mudei mesmo. Ah, vou brincar com o branco que é o que eu uso mais. Ó o tamanho dessa tela. Não tô aqui pra ficar exibindo o iPhone não. Mas eu tô aqui pra falar sobre a nova boçalidade que está acontecendo no Brasil por causa de um aparelho chamado iPhone. Ah, como eu tava falando. Aqui na Austrália, você pode ter um iPhone de graça. Quer dizer, de graça. Depende do seu plano, eles te dão de graça. Agora, se você tiver um plano mais ou menos como, por exemplo, 60 dólares por mês, você paga uma taxa de 10, 15 dólares e aí você consegue ter o seu iPhone desse jeito. Então sai muito mais barato. Eu, como eu tenho duas linhas telefônicas, eu tenho dois aparelhos. Eu quis mudar tudo de uma vez. Mas eu preferi não aderir a nenhum plano, porque daí eu posso mudar a hora que eu quiser. Comprei mesmo por um preço muito legal. Aqui sai... Esse aqui é o... Não, nem importa. Não vale a pena. Não vou ficar me exibindo. Não é pra isso. Esse vídeo é pra mostrar a que ponto chega a futilidade de uma pessoa. E antes de eu falar de futilidade, olha só o tamanho desse trambolho. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. É espinha do lado de cá, depois vem pro lado de cá, depois vem pro lado de cá, depois vem pra cá. Eu tô um palhaço com esse troço aqui. Então já que pra ostentar, vou ostentar uma espinha na cara. Espinha na cara não, uma espinha aqui, né? No nariz. Tô parecendo um palhaço mesmo. Mas tá valendo. Eberson, volta! Nem parece que tomou um remedinho. Ó. Eu tava lendo uma matéria falando do Brasil, que mais uma vez fez com que eu desse muita risada. Até que ponto chega a futilidade de uma pessoa pra ostentar. Ostentar não é legal, mas enfim, se você quer ostentar, pelo menos tenha. Não fique ostentando com coisas dos outros, porque isso é mais ridículo. Pois é. No Brasil agora parece que existe um serviço onde você pode alugar um iPhone. E assim você pode ir pra festas, baladas, ir pro raio que parta, fazer o que você quiser. E você mostra que você é um cara cool. Um cara legal. É cool de legal em inglês. Mas nesse sentido eu traduziria para cool. Né? Não cool. Cool. Você é um cool. Que camão. Vamos falar a verdade. Gente, você alugar um celular por dia pra ficar se exibindo, pra conseguir conquistar uma garota. Eu acho que isso é uma das coisas mais fúteis que eu já li. Não, tem muita futilidade. Não é uma coisa mais fútil. Mas é uma das mais fúteis que eu já li nesse período das coisas que eu fiquei sabendo. Gente, o Brasil tá tão mal a esse ponto que a pessoa precisa alugar porque ela não tem dinheiro pra comprar. Eu sei que os preços no Brasil são ridículos. E eu se eu morasse no Brasil, eu não compraria mesmo. Porque não faz sentido. Não vale a pena. Você pega um avião, você vai pro exterior, você viaja, você se diverte, você compra o que você quer, você volta, você gastou menos e ainda você se divertiu. Então, que raia é essa? Que porcaria é essa que acontece no Brasil, né? Porque tanto roubo. E ó, parece que as coisas vão piorar, tá? Porque se você vai pro exterior e se você volta, parece que eles estão fazendo de tudo pra que você pague mais. Enfim, abafam, o vídeo não é sobre isso. Eu li recentemente, aqui no meu computador, uma matéria do site UOL Tecnologia. A matéria diz o seguinte, jovens pagam até 170 reais por dia para alugar um iPhone. Não, eu não tô brincando, isso é de verdade. Sim. Eu vou deixar na barra de descrição o link dessa matéria, tá? Então, você pode ficar conhecendo aqui e depois quando você for ler, você vai rir mesmo. Desde quando você é uma pessoa melhor porque você tá com o trambolho pendurado na sua orelha? Quer ficar, então, um cara super cool? Faz uma coisa diferente, pendura dois assim como se fosse brinco e aí você mostra que você não é nem rico, que você é milionário, porque você tem dois... Gente, não é porque eu tenho celular que eu sou milionário, não é porque eu tenho essa porcariazinha aqui. Não é porcariazinha porque eu adoro. Mas não é isso que me faz melhor. O que me faz melhor é o meu trabalho. O que me faz melhor é acordar cedo para ir trabalhar, estudar, ser um ser humano melhor. Agora, se uma pessoa olhar para mim e achar que eu sou melhor porque eu tenho um iPhone, então eu não sei quem é o mais fundo. Se sou eu ou sou essa pessoa. Aliás, era isso que eu queria falar. A matéria diz o seguinte, tem um jovem, eu não vou falar nem o nome do jovem, tá? Ele alugou esse iPhone de um cara, que tem alguns iPhones para alugar, e ele diz o seguinte, abre aspas, A moda é ter um iPhone, mas tenho outras prioridades. Quando vi o anúncio de aluguel, logo procurei me informar para garantir o meu. Do mesmo jeito que me preparei comprando uma roupa nova para a festa, aluguei o iPhone para ficar completo e ostentar mesmo. Gente, é muita futilidade, né? O pior é que a pessoa não tem nem vergonha de mostrar isso, não tem nem vergonha de falar, dando nome, tirando foto e tudo mais. Então tem gente que é muito fútil. E aí diz que para você alugar o iPhone, você precisa dar metade do valor na alocação, e depois quando você devolve, se estiver em perfeito estado, aí você paga o resto. E o empresário que está alugando isso, ele já tem quatro iPhones para alugar. E através dos aluguéis que geralmente acontecem durante os finais de semana, ele consegue garantir uma renda de dois mil reais por mês. Se bem que eu já ouvi falar que existem vários serviços, né? Você pode alugar bolsas, então você aluga aquelas bolsas caríssimas, aí você vai para a festa. Eu não sei também se isso é uma bobeira. Para mim isso é uma bobeira sim, é a mesma coisa que você... É, mas aí que tá, né? Você aluga roupa. Mas aí é uma coisa totalmente diferente, você não está alugando uma roupa para ostentar. Imagina que você vai para um casamento, aí você tem que ir com aquelas roupas cheias de rococó. Tem que alugar mesmo, você não vai comprar uma roupa daquela para ficar no armário e para não usar nunca mais, né? Aí nesse sentido eu até entendo, mas alugar um aparelho para você ficar falando, para chamar a atenção das gatinhas. Porque o que eu li da matéria, esse estudante especificamente, e olha que tem muito mais gente, ele alugando um celular e aparecendo com um celular na frente de algumas garotas, ele poderia garantir uma paquera. Porque afinal de contas, a mulherada acabaria percebendo que ele é um cara legal, que ele é um cara rico, porque ele tem um iPhone. E aí eu entro na pergunta de novo, quem é mais fútil? O cara que alugou o iPhone, né? Para ficar se mostrando. Ou a menina que quis ficar com o cara só porque ele tem um iPhone. E aí esse é o tipo de pessoa que vai se estrepar e bem feito, né? Porque vai querer ficar com o cara, vai querer dar para o cara, pensando que ele tem dinheiro. O cara é o Zé Mané que não tem nem onde cair morto. Prova disso é que tem que alugar um iPhone, então não podia ser uma pessoa mais fodida, né? Bom, mas isso é a prova de que tem gente para tudo nessa vida, né? E aí a minha pergunta é, se você é o tipo de pessoa que faz isso, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa muito boçal. Você é uma pessoa fútil, você é uma pessoa que, olha, precisa muito renovar os seus conceitos, pensar na vida e ver que a vida tem outras prioridades, sim. Gastar esse dinheiro para ostentar para ficar com uma mulher... Eu não sei, eu de verdade estou perdido, não sei o que é pior, eu só quero que todo mundo se exploda e faça esse tipo de coisa. Porque, olha, minha paciência se esgota, viu? Quando eu li esse tipo de coisa, se bem que isso é melhor do que ler tragédia, né? Mas isso é a prova de que o ser humano está indo mesmo por, olha, rala abaixo, viu? Porque, olha, nem vou ficar mais falando mais porque, olha, já perdi a paciência. Ah, enfim, é isso. Eu vou ficar aqui ostentando mesmo a minha espinha horrorosa porque eu não sei mais o que fazer. Vou ficar jogando um pouquinho no meu iPhone, então. Então, para você que aluga iPhone, seu pobre, olha, aqui, olha, olha, tá? Isso sim é que é... isso sim que é nada, sabia? Porque isso é ridículo, ficar se exibindo desse jeito. Mas eu só estou fazendo isso mesmo para mostrar que você não precisa ser uma pessoa rica quando você mora num país de primeiríssimo mundo. Você nem precisa ter o emprego dos sonhos. Os fatos de você trabalhar, você consegue comprar essas coisas. Mas se você ainda dá prioridade a isso, o azar é o seu, enfim, já pedi a paciência e vá para o Hackparta, tchau. Não, 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 volta, volta. Tem que me despedir de você, né? Porque você que gosta dos meus vídeos, você que é uma pessoa legal e sensata, que não se preza a alugar iPhone para ficar se exibindo, para conquistar a mulherada, você vale a pena, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num outro vídeo. Claro, namastê, vídeo. Tchau. E agora eu vou de verdade. Tchau. Tchau. Tchau.